Fala rapaziada, estamos aqui passando por Belo Jardim, Pernambuco A gente dá uma passadinha aqui, vê meu pai Aqui na sede do parque, aqui no Parc Lima, aqui no Jardim Estamos indo pra Bréio, Santo Ceará Pá amor, lá eu sento, tá? Fala galera Fala galera Tamo junto Careca e Mariola Tem um bom medo de cura Tem um bom medo de cura Mudou mesmo que agora é só cidade legal que é uma passada, tá? Vê de queijo, então passa cidade de queijo ali Aqui a gente trabalha com um Brasil forte, só de arco-verde Aí você trabalhava enquanto morava aqui, você só ficava no parque? Só no parque, não trabalhava ainda não, era moleque Aí você saiu daqui e foi pra onde? Tá aqui, aí foram pra ter 18 anos, né? Meu pai era casado com a minha madraja ainda, que é a mãe da Flaviana Isso é o seguinte, meu pai A sua mãe morava aqui do seu pai? Não, meu pai não Bom, minha história é o seguinte, minha mãe separou meu pai, tinha 5 anos de idade E ele morava onde? Ele morava onde? Ele morava em União, né? Ele morava em União Aí meu pai começou a trabalhar no parque, entendeu? Mas antes ele se separou da minha mãe, antes ele se separou do parque, andou no parque, depois voltou pra União Aí depois eu contei que eles se separaram ele com a minha mãe, mas meu pai já tava no parque, entendeu? Aí se separou da minha mãe Aí eu fui embora pra Copaola com ela Mas ela não conhecia ninguém lá? Eu não conhecia ninguém, foi com o Marisela Que é o pai de Daniel Ah tá Eu fui embora com ele, e eu fui com o pai Fui com o pai Aí fui me viajar, eu quis me ajudar Mas ela não quis te levar? Não Eu não quis ir, a gente quer ficar com ela não Eu queria ficar com o pai, e falo a todos que a gente quer ficar com ela Aí nós seguimos vida Aí meu pai foi embora com o parque, na cidade do União, foi embora com o parque, a vida toda E você viu com sua avó? Não, eu fiquei com o pai, no parque, irmão, escute, não fiquei com o vó não Eu fui com o vó quando eu tava com o pai Quando eu ainda tava com a mãe, que minha irmã mal que me criava, a verdade é essa O meu irmão me criava, entendeu? Essa é a realidade Eu fui com a vênia Ah tá, aí continua Aí Aí No início, nós vamos embora com o parque, pai Aí meu pai conheceu a coca Que é a mulher dele, ela mandou pra viana Entendeu? Quando eu vi, eu vim morar com ela, lá no Nordeste Aí meu pai saiu do parque de novo, eu saí do parque de novo, ela saí com o pai que saí do parque e o outro Ela foi morar com ela, lá em Pernambuco Lá em mim, mas é tão bom, então a gente vai passar lá Nós moramos um bom tempo lá Ela veio morar em Bé Jardim aqui, vim morar com ela aqui Passamos um bom tempo aqui em Bé Jardim Aí eles se separaram Aí ela foi embora Aí eu fui com ela, passei um dia com ela, depois eu vou morar com o parque Isso em 2014 Se separaram dela, em 2014 Aí foi quando eu encontrei essa de Ceará Fui essa de Ceará e começou a morar com ela De Vanira Aí nós fomos no parque, eu direto Foi ele Depois em 2017, eles reataram Ele, a mãe da Suaviana, ele se separou Aí eu voltei pra cá de novo pra ver Jardim, morar com eles No início, ele se separou de novo Ela foi embora e eu fiquei lá Aí eu fiquei lá no sítio lá Entendeu? Eu fiquei lá no sítio lá Mas antes de ela ir embora É... Foi isso Fiquei no sítio Aí depois Ele reatar de novo, ela voltou pra lá No sítio É, voltou pro sítio Aí foi quando eu... Eu... Eu decidi Em 2018, 2018, 2018 Eu fui embora pra União Eu cheguei no parque, eu vou embora Ok?